A vítima foi o cabo da polícia militar Clériston. Ele estava em casa quando foi abordado por dois homens. Neste vídeo, mostra o momento exato quando a dupla atira e sai correndo. Mesmo atingido por um disparo, o PM reage. Em seguida, um cerco policial foi realizado. Houve troca de tiros entre a polícia e os criminosos, que seguiam em direção à BR-316. O condutor perdeu o controle da direção e capotou. Três indivíduos foram capturados. A equipe do Esquadrão Águia que vinha fazendo um acompanhamento tático, quando chegou o veículo já tinha acabado de sofrer o capotamento e eles adentraram a mata. Então, dali logo o Esquadrão Águia já ficou no local. E aí foram chamados o apoio do batalhão, que com esse apoio nós conseguimos fazer um cerco. Deslocamos até a cidade de Timor, onde constatamos lá que os malenteninos tinham sido presos e recambiamos os mesmos para a cidade de Caxias, onde foram apresentados na delegacia de polícia. Com os criminosos, a polícia militar também apreendeu esta pistola, roubada da polícia militar do estado do Piauí. A polícia acredita que ainda há mais suspeitos envolvidos na tentativa de homicídio. O estado de saúde do policial militar é estável. O tiro não atingiu nenhum órgão vital. Mesmo assim, ele permanece sob cuidados médicos. A polícia civil segue com as investigações para saber a motivação do crime e também identificar os outros envolvidos.